Música Vamos esperar Vamos esperar o balde encher Vai voar água em nós Ih, está demorando demais É fundo Ó, virou, 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 virou Vamos A Silvana já iniciou os trabalhos aqui, ó Fez um arroz na panela elétrica Tem até um copinho de cerveja por aqui Uma maionese, a carninha Pãozinho de alho Não, está frio E aqui o trem está esquentando O trem está esquentando A churrasqueira está esquentando E ali está o Luiz Gustavo Jogando bola Oi, gente Tem piscina Tem os quiosques Onde a gente pode assar carne Então a gente foi pra lá Assou carne Tomou coca Bem gelada E ficou lá só um pouquinho Vem embora E daí hoje já é Terça-feira A gente foi pra lá no domingo Estou enchendo de espinha de novo Gente, olha só Deve ter sido alguma coisa que eu comi Daí eu já estou aqui Vou Estou lavando roupa Vou mostrar pra vocês Gente, eu tirei esses trem aqui, ó Todinho da prateleira Porque eu ia vender essa prateleira Esses leds Mas daí eu me arrependi E não vou vender não Porque tem muita coisa E quando eu comecei a tirar daqui Ia ficar uma bagunça aqui em casa Então eu falei Não vou vender Porque não está atrapalhando Mas eu quero vender muito aquele ali, ó Já tem um ano que eu estou tentando vender Mas não estou conseguindo Já separei as roupas ali Estou lavando Vou lavar Estou lavando, né Já a roupa Tirei os trem aqui do chão Eu também estou fazendo um tapetinho Com sobrinhas de barbante Estou gravando videoaula Desse tapete modificado aqui, ó Que é o tapete Larissa E daí eu modifiquei ele Coloquei um desenho aqui no meio Que ficou Está ficando lindo, gente Estou gravando videoaula lá para o canal Simone Silva crochê Ali, ó Aqui em cima da mesa está uma baguncinha Que eu bebo água e como ali Enquanto eu gravo Aqui já tem as roupas Que eu separei Aqui, ó Na máquina Já estou batendo os meus lençol As coxas de cama Tirei ali o meu tapete Que estava lá no quarto, ó Para tomar um solzinho E daí Eu já vou organizando aqui, né Também Essa mesa aqui É de uma menina De uma colega minha Aqui no quarto Está uma bagunça Está vendo? Tem roupa esparramada ali Tirei as coisas daqui Vou abrir essa janela Porque está fazendo frio, gente Aí também está fazendo frio Igual aqui Eu vou abrir aqui E daí Eu vou Está vendo, ó Quando vai ficando sujo Estou de meia Olha só Vai ficando sujo Vai ficando amarelo E vou tirar essas coisas Daqui do banheiro também Para dar uma lavada Aqui na sala Está até organizado E aqui na cozinha também O chão está sujo Aí aqui Está umas coisinhas Tem umas coisinhas Que eu estou fazendo almoço Aqui também Está assim Daí eu vou limpar tudo Deixar tudo organizado E daí eu volto com vocês Tá? Então continua nesse vídeo Gente Não esquece de deixar o joinha De se inscrever aqui no canal Tá? Me ajudar a enxergar Os 100 inscritos Olha só O tanto que minhas plantas Estão ficando bonitinhas Eu troquei elas de lugar Aqui eu plantei Um pezinho de boldo Quando a Ana Clara Estava com o Covid Eu ganhei umas Essas mudinhas aqui Os galinhos de boldo E olha só Já pegou Já está dando brotinho E os meus pezinhos de morango Gente Que coisa mais linda Olha isso aqui Esse aqui já é mudinha Que eu tirei Daquele Do outro pezinho Já nasceu florzinha Olha só O moranguinho Saindo ali dentro Aqui Morreu Não pegou Aquela plantinha Que eu fiz Aqui ainda tem os coentros Que eu tenho que arrumar Um vasinho maior Pra pôr eles Coentro não É É Não Coentro não Isso aqui é chicória Chicória E olha O meu pezinho De morango Gente Que coisa mais linda Que tá Tem bastante brotinho Olha aqui Aqui tem Três Quatro Aqui tem mais Um Cinco Seis Seis morangos Sete Aqui nascendo Outro Oito Com essa daqui Nove Dez Dez morangos Gente Aqui nesse pezinho De morango Aqui ó Tem dois pés De morango Tá vendo Esse aqui Já é mudo Esse aqui Que tá brotando Aqui ó Deixa eu abrir Aqui ver se eu consigo Mostrar pra vocês Tá vendo Esse pé de cá É um brotinho Que eu deixei Pega aí Pra ficar mais cheinho Esse aqui Já é o pé Que eu tinha comprado A minha Cebolinha Também Aqui ó Onde eu tirei Aqui ela muda Já brotou Já tá bonitinho Aqui também Meu pezinho De pimenta Que tá indo Né Não morreu Tá brotando Tá saindo brotinho Ali E o pé de couve Gente Que encheu De largatinha Daí a mulher Me ensinou Colocar um pouquinho De queboa Na bombinha E bater Pra ver se Se elas some Né Porque o tanto Que tá grande E eu não vou Desfazer Né Da meu Pezinho De couve Ai gente Tá muito bonito Tô apaixonada No meu pezinho De morango Esse coqueiro Aqui também Eu acho Que ele tá dando Um brotinho Aqui ó Tá vendo Aqui Acho que vai Pegar também Tomara que Pega Tá muito Bonitinho Aqui o sol Não pega de manhã Só pega ali Ó Na hora que Igual a linha Tá pegando sol Aqui Mas aí Como vocês viram Aqui ó Escorre muita água Que vem Vem da caixa Lá de cima Que escorre Aí então Fica úmido Aí as plantas Ficam mais úmidas Não fica tão seca Igual quando eu Ficava daqui ó Que aí ficava Bem seco O dia inteiro Oi gente Hoje já é outro dia Já é quarta-feira Eu já limpei Casa Olha só Arrumei a cama Coloquei o meu Tapete aqui Organizei a mesinha Ali de cima Ó Coloquei o ventilador Aqui Meu espelho Coloquei o tripé Aqui E ainda tô Lavando roupa Porque ontem Foi terça E dia de terça Eu vou embalar Verdura né Daí eu fui embalar E aí agora Eu tô continuando Aqui O quarto da Ana Clara Também tá organizado Essa mesinha Essa mesinha aqui Não é dela É da menininha Que eu vou levar E olha só Ela não colocou a coxa Na cama Mas tudo bem Aqui na sala Tá tudo bem Vou virar a câmera Aqui agora Pra vocês verem Olha só Eu tô lavando roupa Mas eu também tô Trabalhando Tô gravando vídeo Tô gravando vídeo Aqui Desse tapete Larissa Modificado né Talvez eu vá pôr um nome Nele Mas é o tapete Larissa Modificado Eu já fiz um Tá aqui Aí ele ficou aqui Pra mim tá olhando Ele né Pra ver o que Que eu faço aqui De diferente Então olha só Tá desfocado né Gente Não tá focando Tanto que ficou bonito Gente Esse tapete Maravilhoso E aqui no sofá Também já tem Coisas que eu tô Trabalhando Porque as vezes Quando não dá tempo De gravar né Que as vezes Tem barulho Igual agora Com a máquina Não dá pra gravar E aí ó A Ana Clara já tirou Essa toalha Que eu acho Que eu mostrei Pra vocês Que eu tinha que Bordar essa toalha E tem sete meses E eu nunca bordei Então ela escolheu A linha Pra eu bordar O nome dela Na toalha Quero ver se eu consigo Bordar essa semana Ainda Aqui tem o tapetinho Que eu tô fazendo Né Quando não dá Pra gravar Mas eu acho Que eu vou terminar ele E já vou pegar Na toalha Aqui tem os barbantes A agulha O controle Aqui tá normal Coloquei um Esse negócio aqui Tá organizado Tá organizado Né Daquele jeito E aqui Tem umas loucinhas Ali pra lavar Aqui ó Gente eu fui lá E comprei Sabão em pó Comprei logo Dois Tava de promoção Tava de sete E setenta e nove Então eu aproveitei E comprei dois Comprei um sal Também Que tava precisando Daí eu trouxe repolho Esse aqui é repolho Trouxe Beterraba Trouxe É como é que chama Esse aqui Pepino Batata doce Maracujá Giló Cebola Batata Maçã Banana As batatinhas Tem aqui ó E agora Gente eu acho Que eu vou fazer Um bolo Por isso que eu coloquei Esse pano aqui ó Fazer um bolo De milho Nossa Tô morrendo de vontade Comer bolo de milho Então gente Vou fazer o bolo Coloquei aqui ó Três ovos Coloquei uma lata De milho Dessa aqui Que eu uso Agora eu vou colocar Meia De óleo Vou colocar Uma De açúcar Uma de leite Faltando ó Tá vendo Um dedo Pra encher E uma De flocão De milho O meu acabou Gente só Deu esse ó Olha só Meu pote Tá vazio Deu só Estanto aqui Mas acho Que vai dar certo Só um dedinho A menos né Não vai fazer Diferença Ó A forma Já untei E agora Eu vou Bater aqui No liquidificador Por uns Cinco minutos Até essa massa Aqui misturar Já bateu Agora eu vou Colocar aqui Uma colher De fermento E vou Bater aqui Só pra misturar Esse fermento Se você não quiser Bater Pode misturar Com a mão Mesmo E tcharam Ficou pronto O ruim Desse bolo É só porque Ele demora Demais Ficar pronto Oita Quase Esse aqui Derrama Deixa eu tirar Esse aqui Porque se não Queima né Fica ruim Então olha só Vou levar Nessa altura Aqui de forno E deixar assar 290 graus Uns 40 minutos Uma hora Enquanto assam Vamos lavar vazia Nessa água gelada Gente Então olha só Ficou pronto Ali eu cortei Umas batatinhas Que eu ia fazer No almoço Mas Vocês acreditam Que já é 11 e 10 E eu vou comer Bolo Vou comer Bolo E beber leite Com caputino Lavei as vasilhas Estão ali Meu caputino Já tá acabando Gente Olha só Então eu acho Que eu vou despejar Aqui Que eu não tenho Boleira Então eu vou pôr Aqui nessa Nessa tampa De uma vasilha Que aí a vasilha Afunda Na hora que eu tampar Não amassa o bolo Né Vamos ver se esse bolo Vai sair certinho Daqui Vamos ver se vai sair Certinho Porque olha só Gente Ele subiu Aqui ó Pra cima da forma Tá vendo Hum Olha só Quentinho Tá vendo Que aqui ó Aí eu desgrudei Né Uh Quento Nossa Podia ter Um requeijão Aqui agora Virei a forma E agora vamos ver Né Gente Se saiu Ou não Tcharam Nossa Que bonito Que ficou Gente do céu Ficou muito bonito Meu bolo Incluindo Agora Agora a melhor Hora Tcharam Vamos comer Né galera Porque Nós merece Deixa eu pegar Aqui um pedaço Hum Quentinho Gente do céu Como Eu queria um requeijão Aqui agora Olha isso Vou colocar dois pedaços Né Que tá quente Apesar que eu já bebi a metade do leite Né Mas vamos comer Então gente Olha só Sentei aqui Pra fazer as unhas Aproveitando Que eu lavei roupa Né E as cutículas Já estavam molinhas Então fiz as unhas Ó a mão Como que fica Cheio de esmalte Agora eu vou tirar O reboco E finalizar Esperar secar Né Eu já lavei Algumas roupas E Não fiz comida Hoje Gente Não fiz almoço Tô pensando em fritar Uma batatinha E um bife De porco Né E fazer uma saladinha Pra eu comer Pra eu não sentir fome Então olha só O tanto que esse rosa bonito Esse rosa É esse aqui Ó É o rosa As cores falam Da Impala Eu comprei ele por último Agora Gostei demais Aquele né Que eu mostrei pra vocês Nas comprinhas Da farmácia Então é isso Agora eu vou tirar o reboco Minha unha tá ficando até bonita Eu continuo hidratando Viu gente As cutículas E tem melhorado Bastante As minhas unhas Muito bonito Elas eram bem piores Do que isso aqui Esses cantinhos Então pessoal Coloquei aqui Uma batatinha E dois bifes De porco Na airfryer Porque já vai dar Seis horas Pessoal E eu não comi nada Hoje Então Vou comer isso aqui né Porque eu já tô sentindo fome Aliás Não comi nada né Gente Comi bolo E bifeleite Então vou ligar aqui Vinte minutinhos Eu cortei um repolho Aqui dentro E temperei Com vinagre Sal Mas eu já comi tudo Aqui ó Tinha uma conserva De gueiroba Daí eu cortei um giló E coloquei aqui E a água ficou assim ó Ficou uma água bem feia Mas tá Tá bem gostoso Acho que é por causa do giló né Que aí Solta aquela cor escura E aí pegou na água Do Da conserva Mas tá bem bonitinho O giló em si tá bonito Só a água que tá feia mesmo E ela era branquinha Branquinha não Amarela né Eu comi tudo A salada gente Aqui ó Fiz a unha Mas já estragou Tá vendo Estragou só aqui A pontinha aqui ó E eu fiz a salada E já comi tudo antes Porque realmente Eu estou com fome Tá fritando Então gente Vou deixar alguns minutos Aqui ainda Vou pôr mais uns Cinco minutinhos Mais ou menos E ficou Pronto Galera Agora vou pôr aqui As patatinhas Gente Então ficou pronto Vou trazer aqui Mais claro Olha só Essa salada Não tem nada a ver Com esse prato Mas fazer o que Pô jantar Isso aqui E mais isso aqui Que eu não dou conta De ficar sem Fazer o que também Gente ainda tá de dia Olha lá Ainda tá de dia Deixa eu ver quantas horas Aqui Seis e dezoito Mas Já vou jantar Porque eu não comi nada Né Hoje Vou jantar ali Enquanto eu caço Um filme Pra eu assistir E eu vou Comer aqui no sofá Tô fazendo crochê Terminando de fazer Aquele bico Olha só Só tem essa caixinha Aqui No mais Tá tudo organizado Já coloquei aqui A coca Vou caçar um filme Pra assistir Enquanto Eu como Gente Vocês acreditam Que hoje Já é outro dia E Ontem Eu jantei Comecei a assistir O filme E eu empolguei Assistir o filme Todo Era uma série Eu assisti Todo Daí eu não vim aqui Finalizar o vídeo Com vocês Tô aqui no quarto E olha só Eu falei pra vocês Que tava nascendo Uma espinha Nasceu Uma bem aqui E uma bem aqui Também Mas então Eu vim aqui Só finalizar o vídeo Hoje já é Sexta Não Hoje é quinta-feira Não Hoje é sexta Hoje já é sexta-feira Eu comecei esse vlog Aqui com vocês No domingo E tô finalizando Aqui na sexta-feira Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar o joinha De se inscrever Aqui no canal De compartilhar o vídeo Deixar um comentário Pra me ajudar A chegar aos 100 inscritos Aqui no canal Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo